A Mesa com Rui Alberto Sequeira e Agostinho Peixoto Conversas com paladar de música à hora do almoço Para todos uma boa tarde, estamos de regresso. Boa tarde, bom dia, boa noite, conforme a hora que estiverem ouvir este programa. Está a Mesa com, é o último programa de 2016, porque vai provar à sexta-feira, entre o mês e duas da tarde, mas é também o primeiro programa de 2017, uma vez que é repetido já no domingo, dia 1 de janeiro. Temos essa capacidade, esta ubiquidade, podemos estar com um pé num ano e com o outro pé no ano seguinte. Sejam bem-vindos então, o controle técnico da emissão é do Manuel Pinto, é um programa que pode ser depois visto no canal YouTube da Rádio Anteira Mim e pode ser ouvido em podcast e, claro, pode ser escutado hoje, sexta-feira, antevéspera do final do ano e também no primeiro dia do ano de 2017. Agostinho Peixoto, saludações para ti também. Hoje temos aqui um convidado que já por aqui passou, um convidado especial, o António Saldanha de Oliveira, que é parman, está na Dinamarca, passou, quando esteve aqui, estava aqui a trabalhar em Braga. Estava, no Gilberto. E o passado pouco tempo deu um salto, foi com muitos jovens, não é, à procura... É verdade, eu acho... Também a realização profissional. Boa tarde, como te disseram, boa noite, bom dia aos nossos teleouvidos. Uma coisa que já falámos no programa de Natal, foi com a presença do António aqui no programa que começámos com as primeiras imagens. As primeiras experiências e imagens do YouTube. Portanto, nesse aspecto, também, duplamente contentes por o ter aqui e porque... Simbolismo a funcionar também no nosso programa. Exatamente, porque temos história, não é, temos pensas históricas daquilo que é a nossa atividade profissional e também pessoal. Não, acho que vai ser um programa... Agora, faz-me lembrar aqueles apresentadores norte-americanos que dizem sempre, não é, o Joel Lennon e essa malta que diz sempre, o nosso programa hoje é que vai ser. E realmente hoje vai ser um programa muito interessante, eu acho que será imperdível. Tal como tínhamos prometido no Natal. Tal como tínhamos prometido, não só porque é o final do ano, não só porque temos também a felicidade nos nossos poros, à flor da pele e, portanto, hoje fazemos o balanço, muito sucinto, o balanço do que temos andado a fazer este ano, não é, recordar que, provavelmente falaste disso mais à frente, recordar que praticamente só parámos em agosto. Sim, é o mês de... E, de uma forma ininterrupta, fazemos 11 meses, 4 programas por mês e quase todos, tirando um ou outro, quase todos com convidados, portanto, vinha por caminho a pensar numa coisa interessantíssima. Temos que fazer essa contabilidade e eu prometo que tentarei fazê-la o mais riroso possível, que é fazermos uma retrospectiva do que fizemos até agora e perceber quantos vinhos já lançamos, quantos produtos gastronómicos já lançamos, de quantos projetos já falamos, quantos convidados já cá tivemos, em 9 anos de assistência estaremos a falar com certeza, se calhar arrisco-lhe dizer, algumas centenas no ano outro aspecto, centenas de garrafas, de vinho, centenas de produtos gastronómicos, acho que é um programa que nos enche a alma e que realmente nos dá gosto de fazer. E hoje temos aqui o António, tenho sempre o gosto de o convidar e temos sempre o gosto de o convidar, porque o António, e ele vai falar sobre isso, não me vou estender porque acho que na primeira pessoa é muito melhor, mas o António representa claramente uma geração, falava-se muito da geração sem formação, mas não, o António representa exatamente o contrário, representa uma geração de malta com formação, de profissionais, que neste caso é num perfil profissional, onde também em Portugal se está encrescendo, ainda bem, acho que dois perfis profissionais muito importantes, que a mim me agrada surajamente verificar, que estão realmente a dar cartas, que são o perfil barman e os canções, são duas áreas fabulosas e que estão a caminhar lado a lado e que têm feito um trabalho excepcional. E o António decidiu ir embora, ele recorda-se, quando falavas no programa, na primeira experiência do YouTube, o António trabalhava também num bar, ainda hoje existe, e também está a fazer o seu percurso, estas coisas são mesmo assim, trabalhava no Gin Labras e depois decidiu, e muito bem, fazer como aos portugueses no século XIV e no século XV, desbravar terreno e tentar também ser feliz lá fora, provavelmente eu vejo claramente um dia a voltar a Portugal e a fazer o seu projeto, eventualmente porque não, também alguma coisa na área da formação, na área da consultoria, mas eu penso que ele nisso também vai falar. Mas a presença do António é muito importante, precisamente por esses vários aspectos, e também aproveitaremos para falar sobre empreendedorismo, porque é disto que estamos a falar, é empreendedorismo. Claro. António, obrigado pela disponibilidade para teres aqui uma vez mais ao A Mesa Com. Enfim, tudo isto que disse o Agostinho Peixoto, a tua ida para a Dinamarca, onde vives, Copenhaga, onde estás a viver, e também a viver profissionalmente, um projeto de queremos falar mais adiante. Mas foi um ano por aí, não? Agora está quase nos dois anos. Nos dois anos. Obrigado pelo convite, é sempre um gosto de estar aqui. Prazer é bom. Eu lembro-me perfeitamente da primeira vez, não sabia que tinha sido a primeira transmissão. Foi a primeira transmissão. Foi a primeira transmissão. Não fizeste só isso, montaste um bar completamente. Um bar completamente, sim, sim, sim. Isto é quase um balcão de bar, não é? Exatamente. Então, mas foi muito interessante partilhar a minha experiência. Na altura, estavas a vir o Gin Lovers, que é uma casa que me diz muito, e continuo a dizer, claro, porque todo o staff e todo o projeto foi desenvolvido de raiz, e é um projeto de sucesso, e senti-me muito orgulhoso por isso. Mas, evidentemente, as coisas mudam, as pessoas almejam mais, têm mais ambição, e eu sou jovem, mas sempre fui ambicioso, num sentido positivo, claro, e achei que o meu percurso a nível nacional já não tinha mais por onde evoluir, já não tinha mais ninguém com quem aprender, já estava eu a ensinar, sem ter tantos frutos a colher, então achei que estava na altura... E agora estás sempre a aprender, não é? Sim, claro. O que eu quero dizer é uma forma... A evolução, o compreensão com aquilo que se faz... Que eu falo mais a nível técnico, a nível técnico e a nível de sabedoria, e a questão é mesmo o mercado. E eu tenho muitas vezes, e isto são aquelas perguntas que nós às vezes nos fazem, e nós nem estamos preparados para o seguir, e eu tenho muitas perguntas agora por parte de clientes em Copenhague, que me perguntam, então, mas vieste de Portugal, um país tão lindo, e é fantástico, eu amo este país, é um país com tantas condições e com um clima tão fácil de viver... Com um clima de cada país, mais agradável. É verdade, mas já não era o meu público, as palmas que eles batiam já não me enchiam a alma. Pronto, é essa ambição também profissional, acima de tudo profissional e pessoal também de realização, que está em cima da mesa. Estás há quase dois anos em Copenhague, porquê que escolheste a Dinamarca? Foi uma questão de oportunidade profissional? Isto foi uma questão de oportunidade, foi uma questão muito particular, porque eu não escolhi Copenhague, eu pouco conhecia da cidade e do país, tirando claro que é conhecido como um dos países mais felizes do mundo, aquela coisa da qualidade de vida, e a gastronomia lá é muito interessante, com a cozinha New Nordic, que é a cozinha escandinava que está a... Tens o melhor restaurante do mundo na Dinamarca, não é? O nome é lá em Copenhague, perto da minha casa, por acaso. E entre outros, atenção... Nós oferecemos um, para começarmos já, um fluto de... Sim, sim. Um copo, que eu não gosto muito, não é possível dos flutos, um copo de espumente. Vamos nessa. Nós vamos abrir um quita de carvalhinho, barrado, rosado, tatuaga. António, estávamos a falar, portanto, da Dinamarca? Como é que aconteceu? Isto é uma história um bocado pitoresca, e eu sempre que conto aos meus amigos e às pessoas que me conhecem. Foi algo muito... Eu não escolhi a cidade nem o país, acho que foi mais ao contrário. Foi a cidade e o país é que te escolheram. Nomeadamente o meu patrão, que é o mastermind do projeto que me depois abordou, ele faz parte da indústria há mais de 15 anos, tem uma carreira completamente fabulosa de profissional de bar, trabalhou no sul de França, depois foi para o Reino Unido, passou pela Escócia onde trabalhou no Glen Eagles, que é um dos melhores hotel-resorts da Europa, e entretanto trabalhou... Um barman. Sim. Entretanto trabalhou em Edimburgo, mas já tem uma carreira como embaixador de marcas, escritor de livros para bar, uma série de coisas. É para quem não discuta e para quem não discute. Traduzido em português, algum dos livros dele? Não, penso que não. Ele fez colaboração, eu não tenho um livro da autoria dele próprio, pelo menos para já, mas ele fez colaboração e faz colaboração. Escreve para as revistas de maior conceito a nível de bar, a nível mundial, é colaborador, tem muita reputação. Quem nos ouve e quem nos vê, se calhar a grande parte não me passa pela cabeça o que é António. Eu percebi tão bem as palavras dele, porque confesso que eu às vezes sinto o mesmo, não é? Que é, tens a perfeita noção de que podes dar muito mais, que podes ser, já nem falo em felicidade, porque acho que nós podemos ser felizes em qualquer parte do mundo desde que nos sintamos bem com nós próprios. Mas sinto isto às vezes que as palmas já não te enchem alma, como disse o António muito bem, já não são aquelas palmas que gostarias de ouvir. E portanto é necessário um desafio. A mim acusam-me de uma coisa engraçadíssima e por isso é que me revejo nestas palavras. Acusam-me de fazer muitas coisas, que estão metidas em muitas coisas. Eu não consigo, oh Rui, não consigo perceber como é que tu estás no jornalismo e estás numa área espetacular porque acontecem coisas todos os dias novas, portanto não tens esse problema. Mas a mim faz-me confusão uma pessoa que, passa a vida inteira a fazer o mesmo e não faz mais nada do que isso, a não ser aquilo e o seu mundo é aquele. Eu acho que nós, por isso é que eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, porque gosto de desafios. E portanto sinto estas palavras como se fossem minhas. Engraçado o que estás a dizer porque eu ontem estive num evento, fui convidado para fazer uma palestra na final do Barman do ano, que é, para mim, competição de maior reputação a nível nacional de Barman em Portugal e tive a feliz oportunidade de fazer uma apresentação lá sobre experiência internacional. E me recordou ao que o Agostinho estava a dizer e eu fiz lá quase um mind trick, ali uma ratoeira para os bartenders que estavam lá presentes porque isto é um assunto que cada vez mais está a ser abordado porque há muitos bartenders a nível nacional, porque há qualidade de hospitalidade. E o trabalho de Barman é um trabalho internacional e universal, não é? Sim, sim. Quer dizer, os coqueteles que são, os clássicos são internacionais, portanto faz um estado de risco, né? A questão é que há pouca gente a igualar-se a Portugal a nível da hospitalidade, a nível do serviço. E há muitos barmans a querem ir lá para fora, ter uma experiência. E está a acontecer e pronto. Fui convidado para dar esta palestra por causa da minha experiência que tive. E gostou de ter, aliás. E eu fiz um jogo muito engraçado porque eu pus duas fotografias de dois públicos. Um olhar com sentido crítico, sentido crítico, sentido passivo, mas não negativo, mas crítico. E outro a bater palmas e contente, seja lá como esteja a ver, e perguntei à plateia qual dos públicos é que eles gostavam de ter. E no geral todos disseram que queria um público que batesse palmas. Mas isto, que tipo de palmas, qual é, porque este público é um público crítico que desafia, que te faz crescer todos os dias, que te faz ser um melhor profissional todos os dias, que tem um conhecimento na área em que te possa encostar à parede e tu alto, eu tenho que estudar esta matéria, eu tenho que estudar de espíritos, eu tenho que estudar de licores, eu tenho que saber o que estou a falar, porque eu só tenho um cliente que sabe mais que eu, afinal, quem é um especialista. Então, foi isso que eu... Esse é um dos grandes desafios que se coloca profissionalmente a qualquer pessoa, não é? É estarmos perante um grupo, perante outras pessoas, e sobre o nosso métier, os outros saberem tanto ou mal. Mas eu acho que não é grave, não é grave, se houver uma postura como aquela que o António descreveu, é, não sei hoje, mas sei amanhã. Claro, 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 mas isso faz a diferença depois entre os profissionais. O António dizia uma coisa interessantíssima, se nós olharmos para aquilo que é a oferta noturna, porque é aí que tudo acontece, a maior parte, eu diria, 90% do mundo do barman acontece à noite, não é? Não é de dia, não é? E se tu lhe olhares para a oferta que existe, já nem falo em bares, porque os bares até têm feito, e muitos deles têm feito um tróglio excepcional, mas se olharmos para as discotecas, ou espaços dançantes, é vergonhoso, é vergonhoso o trabalho, não é pelo barman, porque às vezes o barman até quer fazer mais. Quem está à frente, o dono ou proprietário ou a sociedade proprietária dos espaços quer lucro, não olha à satisfação do cliente final. Isso é um dos grandes problemas, aliás, isso é uma das grandes diferenças que eu vejo entre Portugal e estrangeiro. E eu mudei-me para a Dinamarca, engraçado que eu, quando o voo que apanhei da Dinamarca foi a segunda vez que voei, de avião, e em dois anos já viajei umas 15 vezes. Olha, quando foste para a Dinamarca, não foste logo para este projeto o Corfio. Fui, fui, mas deixa-me só explicar o que eu estava a dizer. Isto para dizer que, não só na Dinamarca, que é o meu mercado onde eu trabalho, mas tive a oportunidade de estar em Londres, em Amsterdão, em Munico, uma série de países, e ver o mercado lá, e a grande diferença é exatamente, no meu ver, duas, o proprietário do negócio e o cliente. Mas o proprietário do negócio e o patrão, o empreendedor neste caso, em Portugal, infelizmente, ainda há muita gente que opta pelo caminho mais fácil e privatiza a qualidade em prol de ganhos maiores. Mas o problema, a meu ver, é que isso é uma ambição pequena e curta, porque nós podemos ter lucros maiores, num pouco espaço de tempo, mas não vamos garantir uma fidelização a tempo longo, porque não estamos a... E trabalha-se de outra maneira, nesse aspecto... Completamente, nós estamos a falar que nem há margem, a procura, nem há margem para produtos de índole duvidosa, quer dizer, são pessoas tão especializadas a trabalhar na área que nem sequer os representantes de marca se sujeitam a representar uma marca de índole duvidosa, porque as pessoas estão completamente sabidas de que aquilo não é... não tem a qualidade de tempo. Com quem tu trabalhas, Humberto... Sim, Humberto Marques. Humberto Marques é alguém que está na profissão há muitos anos, portanto... Ele está na profissão. Ele saiu de Portugal com 23 anos, sim, e já trabalhava na área cá em Portugal, na hotelaria cá em Portugal, mas também teve esta ambição de crescer. Já está na área há 15 anos. Isso facilita também o trabalho, não é? Estando com alguém também que se... Sim, ele é o meu mentor, é um dos meus mentores e é uma pessoa a quem eu devo muito, em vários aspectos, mas ele é, a meu ver, a nível, falamos a nível nacional, é uma das figuras mais importantes. Há pouco falavas dos clientes, dos consumidores. Notas também uma diferença? Bastante, bastante, bastante. Acho que aí, nesse sentido, aliás, foi uma das coisas que me fez... é uma das coisas que me faz sorrir todos os dias quando trabalho, é o cliente. E é o cliente que me excita, que me desafia, mas que ao mesmo tempo que me permeia pelo meu serviço, pela minha prestação. E a questão é que nós aprendemos, como estavas a dizer, todos os dias com toda a gente, com o que nos rodeia. Agora, nós temos uma escolha, nós podemos escolher o que nos rodeia. E depois daí tiramos frutos dessa aprendizagem. Agora, lá na Dinamarca principalmente, eu aprendo todos os dias com clientes que têm conhecimento de causa de vinhos, de vinhos fortificados, de... até o meu médico de família sabe mais que eu de vinho de Porto, atenção, ele faz parte da confraria e eu... e eu... e eu nem sequer fazia ideia disto, quer dizer... e eu... e ele estava, mas estamos a falar, não é? Qual era a minha atividade? E eu expliquei que era barman, expliquei que era Portugal e ele disse-me que esteve no Porto uma vez ou outra. Não se descozeu muito. Entretanto, eu, então, mas gosta de vinho de Porto? Ele, ah, gosto, gosto. E eu, olha, porque eu percebo umas coisas vinho de Porto. Ele, ah, é? Então o que é que tu percebes? Diz-me lá. Começámos a falar, então ele já esteve na régua umas 15 vezes, faz parte da confraria, é convidado todos os anos para ir lá e é especialista, é meu médico de família, mas sabe mais de Porto do que eu. Começámos ali a falar de blends e o caralho, mas eu não tive hipóteses, eu me costumo ali à parede. Mas isto para dizer o quê? Toda a gente tem muito conhecimento de causa e principalmente as pessoas têm capital, têm poder de compra, mas... Isso é uma diferença também assinalável. Sim, mas há pessoas aqui em Portugal que têm poder de compra, mas é preciso ter poder de compra e ter conhecimento de causa. E gosto, né? E gosto. Eles lá, eles pagam o que for preciso, mas eles, ok, perguntam. Ou, então sabem e pedem pelo nome. Mas se não sabem, vão perguntar, ok, isto é o quê? É champanhe, de onde, qual é a casa, qual é o ano, é vintage, não é? Quanto é que custa? X, ok, pronto, está aqui. Qual é o teu ritmo de trabalho? Eu... Começa, é tarde-noite, só noite? É, tarde-noite, lá as coisas... Como é que funciona? O ambiente, não é? A cultura de bebida é mais cedo. Mas eu, como também desempenho de funções de gerência, tenho, pronto, tenho que estar lá de dia para assuntos, vamos, mais variado a sentidos. Mas o bar abre normalmente por volta das 6 da tarde, onde tem clientes logo às 6 da tarde para beber cocktails. À semana prolonga-se até às 1, 2 da manhã. Ao fim de semana nós temos uma licença tardia. Por acaso somos um dos únicos cocktail bares em Copenhague que temos uma licença tardia. que podemos chegar entre as 3 e as 4. Mas isto é o máximo e é muito bom porque recebemos muita gente da indústria, restauração e bar, que acabam o serviço e vêm lá beber um... É o curfew, não é? É o curfew, é o nome do bar. Que este nome significa, em inglês traduzido, significa recolher obrigatório. Porque o bar é inspirado num estilo, inspirado na época da proibição nos Estados Unidos, onde foi a Lei Seca, e é os chamados speakeasies, que eram os bares, speakeasies, fala baixinho, que eram os chamados bares que eram escondidos, que tinhas que saber o código, ou tinhas que saber quem era quem, porque era proibido ver. E este bar é um speakeasy moderno, não é um bar que temos que descer túneis e pôr códigos e comandem por aí no mundo, mas é um bar com uma índole mais direcionada para a cultura de bar tradicional, porque foi nessa era que a cultura de cocktailaria explodiu. Como as bebidas eram de fraca qualidade, eles tiveram que mascar as bebidas com algo, e foi quando começaram a misturar citrinos, quando começaram a misturar xaropes, licores, para tentar mascar os sabores do mau álcool que havia na altura. E a tua, deixa-me fazer uma pergunta curiosa, tu transportas para este espaço internacional, transportas alguma das coisas portuguesas, falas da gastronomia portuguesa, usas algumas coisas que exatamente... Eu posso dizer, modéstia à parte, posso dizer que sou um embaixador do nosso país, uma autêntica bandeira, no nosso país, na Dinamarca e em qualquer sítio que vá. E não é porque sou português, é o que eu digo aos meus clientes, não é por ser português, é porque é bom demais para perder. Porque é, e porque as pessoas não fazem ideia, mas atenção, eu vejo o crescimento, e vi nos últimos dois anos, eu vejo o crescimento do conhecimento sobre Portugal, e de estar a ficar num destino trendy... Mas consegues encontrar produtos na Dinamarca, em Copenhague... Consegues, é um bocado... Vinhos há, vinhos há, mas não há muitos, não há muitos. É, há poucos, há poucos, mas... Por exemplo, uma coisa que me fascina é o facto de qualquer cliente com quem eu falo saber o que é vinho verde. Serem selet, serem selet. Sabem o que é vinho verde, mas é vinho verde que eu digo, nem é vinho verde. E eles falam, vinho verde, yeah, 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 I know. E eu, então, aí é muito mais fácil. Pronto, eu sou dessa região. Há uma comunidade portuguesa? Há uma comunidade, há cerca de, se não estou em erro, há cerca de 3 mil a 5 mil portugueses. Alguns passam pelo... Sim, sim, temos, recebemos portugueses lá, temos malta que vai lá para nos felicitar pelo projeto, e pronto, clientes também portugueses, mas maioritariamente temos muitos turistas, muitos, muitos turistas que nos visitam, dos Estados Unidos e do Reino Unido, principalmente, da Ásia também. Nós acabámos de sair, coincidentemente, na El Magazine, no Japão, que nós nem percebemos bem como é que conseguimos, mas foi entrar em contato connosco, fizeram um guia sobre Copenhague e que fizeram ter-nos como bar de eleição da cidade. Então, recebemos também muita gente do Japão, da China e desses países da Ásia, mas prioritariamente América e Reino Unido, que é onde há uma cultura de bar e de coquetel muito, muito forte. Isso, obviamente, e tu já mencionaste essa situação no início dessa nossa conversa... Vocês estão aí a falar, mas ainda não disseste nada sobre a patria. Isto é muito bom. Mas deixa-me só, no fundo, essa procura que tu tiveste necessidade de fazer, em termos profissionais, as palmas já não te chegavam, acho que tu tiveste aqui, essa necessidade profissional de sair do país. E estamos a falar, realmente, de um setor universal. Eu perguntava-te, tu, quando foste, tu és um imigrante, no fundo, porque és um imigrante, com conhecimentos técnicos, daquilo que tu desenvolves. E tu disseste que aqui não tens muito mais a aprender, ou não tens muito mais a aprender, na profissão, obviamente com sempre a salvaguarda de pessoas e coisas novas. E, portanto, neste caso, não poderemos falar de uma aprendizagem, mas de uma atualização, se quisermos. Tu, quando lá chegas, entras facilmente no mundo, ali, na Copenhaga, ou em Londres, ou... Não é assim, não é assim. É um mundo muito vasto. É um mundo muito vasto de conhecimentos. Eu não sei tudo e estou o dom de saber tudo, porque um barman, quando... não sendo pertencioso, mas quando... É que é de dominar uma série de matérias, não é? Quando trabalha a este nível, a nível... e nós estamos muito bem cotados, felizmente, o Curfio está muito bem cotado a nível internacional. Quando trabalhamos neste nível, temos de ter um conhecimento muito, muito alto do que é a coquetelaria. Estamos a falar de não só a história da coquetelaria, conhecimento técnico, conhecimento de espíritos, vinhos fortificados, fortificados aromatizados, xaropes, licores, uma série de coisas. E estamos a falar também de conhecimento culinário, porque nós é que fazemos os nossos próprios produtos, nós é que fazemos os nossos próprios xaropes, xaropes, bitters, licores caseiros, temos um vermute de madeira que fizemos, o Humberto tem uma receita de 1800 de um vermute de madeira, rico, e uma receita que era feita na altura, agora não há vermutes de madeira, mas na altura fazia-se, e nós, o Humberto tem uma coleção extraordinária de livros de bar. Ele é um dos maiores colecionadores de livros e de quintilharias de bar na Europa. Ele tem uma coleção extraordinária. Ele é mesmo um aficionado da indústria. De onde é que é? Ele é original do Caramulo. É muito gênero. É Viseu. Terra da Água. É Viseu. Exatamente. E os automóveis também. Os automóveis também. O Museu do Caramulo. Mas isto para dizer que nós encontramos esta receita de madeira vermute e replicamos a receita como era feita exatamente na altura e é um produto excelente. Toda a gente que vai ao bar da indústria, estamos a falar da indústria a nível internacional, nós damos a provar os produtos como trabalhamos, porque nós trabalhamos, nós vendemos muito bem o nosso produto, nós trabalhamos com coqueteles desde vinhos do Porto, Townies e Rubis, desde secos e brancos, moscateis, madeiras, toda a gama, desde o mais doce. É só para o que o Agostinho também, o intuito da pergunta do Agostinho era saber produtos portugueses utilizados neste setor, não é? Sim, porque eu conheço vários cozinheiros, claro que para os cozinheiros é relativamente mais fácil. Mais fácil. Mas mesmo na área do bar, e eu e o António temos falado imenso sobre isso, eu acho que por exemplo, há um produto que eu tenho a certeza que quando ele meter esse produto num ou outro coquetel, que até lhe pode chamar Lusitano ou alguma coisa ligada, que são os aguardantes vínicas, eu tenho mesmo esta especialização que o António fala dos seus clientes, eu acho que em prova cega, em prova cega, com várias garrafas em cima da mesa, mas prova cega, se calhar surpreende os mais aficionados conhaques, por exemplo. Eu não estou a dizer que são melhores, entendam, mas quem nos ouve e quem nos vê. Eu acho que estamos a um nível tal que a diferença entre um excelente conhaque e uma excelente aguardante vínica, eu diria que é muito curta. Como acontece claramente, também temos falado sobre isso, como acontece claramente com os espumantes. Exatamente. Mesma coisa, prova cega, com os champanhes e os espumantes portugueses, volto a dizer, não estou a dizer que os portugueses são melhores que os champanhes, longe disso, o que eu estou a dizer é, a diferença, às vezes é nenhuma, pelo contrário, até os espumantes portugueses é relativamente mais agradável, mas a diferença entre os grandes champanhes e os grandes espumantes portugueses, a diferença é muito curta. Engraçado se estás a mencionar isso, porque mesmo na noite antes de eu viajar para Portugal, passando a estar com a família, claro, e também tinha umas atividades para fazer a indústria, mas na noite anterior eu estive com dois colegas num restaurante, pronto, a desfrutar uns vinhos, é um restaurante italiano e tivemos a desfrutar uns vinhos e veio à baila essa conversa, veio à baila, porque estávamos a falar da passagem de ano, e de champanhe, e então um dos meus colegas lançou o desafio, porque estávamos num restaurante italiano com vinhos italianos, estávamos a ver um Barolo e depois começamos a falar nos espumantes, e ele fala do facto, mas preferes um Bollinger Grand Cuvé ou um Asti? Tudo depende da gama, não é? Porque há bons espumantes, e eu falei-lhe até do espumante português, e vou levar uma garfinha para ele provar, porque ele gosta de champanhe, mas champanhe é uma região como outra qualquer, quer dizer, espumantes, faz espumantes e cavas e hastes e o que seja, de mais alta qualidade, e veio essa pergunta à questão, e a rapariga que nos estava a sugerir vinho, escolheu o Asti, e eu disse-lhe, claro, é um Asti de gama alta, não temos que comparar as gamas. Sim, não é o Asti Gansi que por aí andava uns anos atrás, não é? Não, não, é um Asti seco, não é um Asti de gama. É um Proceco, é um Proceco italiano. Digamos, digamos. Mas exatamente nesse sentido, porque há ainda muito esta concepção de marcas de luxo e marcas, digamos, as marcas sexys, não é? Do champanhe, tem um sex appeal, não é? Mas a qualidade, quando se fala de qualidade e fazendo provas cegas, aí a coisa é outra. Claro, completamente. Eu gostaria de abrir-se uns patés. Abri, olha, Rui, de uma marca muito interessante, um paté, que eu acho que nunca tínhamos comido aqui, um paté de truta, em vinho do Porto, que está, já vos dei a provar, foi o primeiro, foi o primeiro, foi o primeiro que fizeste, está extraordinário, não é? Da empresa Lucas e Companhia, um paté giríssimo e muito interessante em termos de palato. Depois, havia uma coisa que não é barata, quando digo, não é barata, mas vale aquilo que custa, que são um paté de ovos de pesca, de pescada. Pescada, ok. Quase caviar. Não é bem, mas é diferente, mas com uma finura muito interessante. E depois temos mais um, vou abrindo ao momento que vamos falando, até porque o António vai ter aqui um exercício, um exercício entretenso. Já abri, quinta do cabelinho, um bairrada, um rosado, baga, um vinho que, muito agradável, que eu acho que dá para estarmos na conversa, como estamos aqui a fazer, e dá para acompanhar aquilo que nós chamamos de finger food, não é? Aqui um picar de comida. E depois temos um projeto que eu não vou alongar muito, vem cá, iremos ter como convidados, que é uma empresa que está a apostar em molhos diferentes. Este, por exemplo, é a geleia da safrão picante, que é uma coisa engraçadíssima, não é? Que nós não trouxemos, eu nem abri porque eu acho que isto vai, num momento em que tivemos carnes, e na altura vamos ter esse tipo de produto para harmonizarmos com as carnes, não é? E temos uma coisa que eu nunca comi, e que achei piada, mostarda de legumes. É que não é normal, não é normal. Santa Goa. Exatamente, não é normal, temos uma proposta destas, e trouxe, trouxe também, junto desta, a mesma marca, trouxe sardinhas. A marca é, desculpa. Lússas, lússas. Lússas. É. Sardinha, filetes de atum, pitinga, que também já provámos, e depois uma coisa engraçadíssima, que é, digamos, a conserva das sardinhas, a azeite virgem, eu trouxe o azeite que compõe a própria conserva. E depois, só para terminar, trouxe um projeto, é engraçado também, na minha participação no porto.com, um projeto de sabão, baseado em produtos gastronómicos, azeite, mel, vamos estar a cheirar, exatamente. Isto serve, sobretudo, para as noites românticas, em que o outro lado vai dando trinquinhas pequeninas, à medida que vai cheirando o corpo do seu cônjuge. Um é de azeite, outro é de mel, outro é de azeitona, quer dizer, trouxe aqui, tive a ocasião de trazer, este é, ah, este trouxe o sabão, aquele sabão antigo que nós todos usámos, que é o sabão rosa, que era praticamente há 25 anos, 30 anos, aliás, eu acho que o Antônio não era nascido ainda, o Antônio não era nascido, quando praticamente só se lavava a roupa com este tipo de sabão. As senhoras que se osas da sua higiene, não, isto tem que ser com o sabão rosa, com o sabão branco. Muito interessante, muito interessante. É, projeto muito engraçado, que também um dia estivemos aqui. Este é o nosso programa de fim de ano, como eu disse no início, e para quem nos está a escutar... Nós não fizemos um lido. Não, quem nos apanhou já, ao meio da conversa, fica a saber que este é o nosso programa de fim de ano, do A Mesa Com, com o nosso convidado, o Antônio Saldanha, de Oliveira, nosso barman, bracarense, a trabalhar em Copenhaga. Estava aqui, ele trouxe-nos uma revista, que nós aqui temos, aliás, apresentado. Sim, já apresentamos, esta revista já apresentamos publicamente. Onde há uma entrevista com ele e com o Humberto. Esta fotografia que está aqui, é verdade, que os nossos ouvintes não podem ver, mas os nossos célula-ouvintes vão poder ver, esta fotografia que está aqui... Foi no Lisbon Bar Show, no Bar Show cá em Portugal. Nós fizemos lá uma apresentação também no Bar Show do ano passado e tivemos lá esta entrevistazinha e tirámos lá uma entrevista... A Inter, do Magazine, que é do amigo Paulo Amado, também já fui mais que uma vez interveniente neste programa, que é uma revista espetacular. E esta entrevista agora é... É internacional, não é? Gosto muito do facto de ter ambos portugueses e inglês... Sim, é bilingue. É muito importante nesta... Nesta área, acho que é fundamental. Sim, podes levar também na ideia... Não, já leve, leve e vou ter lá no bar. Olha, e a gastronomia na Dinamarca? O que é que se comprou lá? Isso é muito interessante. Digamos, eu por acaso, eu sou... Quer dizer, tu dás cartas, António. Vais com uma carga histórica atrás... Sim, 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 sim. Que a Dinamarca também tem, mas não é tão rica como nós. Não, não, mas aliás... Volto a dizer aos nossos tão ouvintes, não estamos a falar de coisas que... Eu nunca digo que são melhores. A Dinamarca tem a sua gastronomia e nós temos a nossa, mas temos uma história secular, não é? Aliás, a fasquia está muito alta, não é? Pelo menos comigo a fasquia fica logo muito alta. Não, mas temos que dar louvor ao trabalho que eles estão a fazer lá e eu sou um aficionado de comida, gosto muito, também porque é muito relacionado com a minha área de trabalho. Gosto muito de sabores e descobri novos sabores e novas combinações de sabores, mas temos que ter em conta que Copenhague é uma grande capital gastronómica mundial e eles não têm gastronomia própria, eles têm... Aliás, a gastronomia deles própria tradicional, eu revejo muito a da nossa gastronomia também, porque eles comem muito porco, comem toda a parte do porco. Eles, aliás, os nossos torresmos eles também os fazem. O que achas que o pudim abado para isto se entrava ou não? Entrava ou não entrava? Vamos ver se eu não vou fazer lá. Tinha gordura do presunto, portanto... Não, mas eu já quero falar nisso há muito tempo. Temos que ter o pudim, temos que fazer o pudim. Não, mas eu quero ser eu a fazer um pudimzinho à maneira para oferecer à sogra do Humberto, que é uma senhora espetacular. Não, mas entra muito, então não entra. Não, mas a gastronomia lá é muito interessante. Eles não têm grande gastronomia própria local, mas têm uma grande influência da gastronomia francesa, que foi a gastronomia técnica, digamos, culinária técnica com que eles iniciaram. Depois, entretanto, houve esta, digamos, revolução, um grito do Ipiranga da parte dos países escandinavos quando houve uma reunião, eu não sei dizer o ano certo, mas acho que foi em 2009, que houve uma reunião entre os grandes chefes da Escandinávia e que criaram o chamado New Nordic Cuisine, ou a cozinha escandinava. Ele fala de cozinha de autor. Cozinha fine dining, mas em que eles se comprometeram a tentar usar ao máximo produtos locais. Claro que nós sabemos que são locais um bocado inóspitos, não é? Porque a tecnologia não é das melhores lá, mas eles começaram a trabalhar... A tecnologia é melhor porque é frio. Começaram a trabalhar muito com raízes, com frutos do bosque, com ervas aromáticas, com uma série de ingredientes que só se encontra lá também e criaram esta chamada New Nordic Cuisine, em que foi muito famoso e temos o caso do Noma, que foi três vezes o melhor restaurante do mundo. Temos casos do Ray Leia, que é a segunda vez consecutiva o restaurante mais sustentável do mundo, que representa todos os anos um reportório de sustentabilidade muito interessante, entre outros. mas há muita fusão gastronómica lá, então há muita fusão de, digamos, desde a influência escandinava, à influência japonesa, à influência italiana, à influência espanhola, mas sempre com fusão. No Corfo e o Cocktail Bar é onde tu estás. Vocês servem refeições? Nós servimos umas tapas, aliás, com influência portuguesa, com várias coisas que temos no bar. Temos uns detalhes muito interessantes sempre com a nossa influência, diga, nomeadamente o nosso bar principal, que é todo talhado em azulejo português, feito à mão, muito interessante. Mas servimos tapas, servimos tapas, servimos azeitonas, servimos umas salsichinhas, servimos uma tapa de queijo, portanto, aquelas tapas que nós estamos muito habituados aqui, mas queremos implementar mais, mas é um bocado complicado, porque nós temos sempre que servir frios, porque se é quentes lá, a nível de lei, tem que ter logo uma cozinha industrial montada, e isso para nós não nos compensa e não faz sentido nenhum. Mas queremos implementar mais pratos nesse sentido. António, outra vez que vieste ao programa, trouxeste jeans, hoje vamos por outros caminhos. Hoje trago uma coisa diferente, trago algo que me orgulha muito, vou fazer um Cocktail, que me valeu um campeonato internacional, onde tive a felicidade de vencer, trata-se do Bacardi Legacy, que é o campeonato da Bacardi, marca de rumo, é uma das competições mais conceituadas a nível internacional na área do bartending, e fui o finalista dinamarquês, estive nos oito finalistas dinamarquês, entretanto, depois de uma prova, consegui passar para os três finalistas nacionais, entretanto, depois fomos para Londres e houve uma final do Norte da Europa, onde os países do Norte da Europa estiveram reunidos, e aí consegui vencer e vou representar a Dinamarca. Um português a representar a Dinamarca. É verdade, foste recrutado. Mas foi algo que eu mencionei porque é um facto que eu tenho que agradecer muito eles terem aberto as portas para mim, dada a oportunidade. A oportunidade. É muito bem, é muito bem. Acima de tudo os países de oportunidade. Que acolheu eu. Exatamente, é que eu acolheram e que tratam bem. É um orgulho e que demonstra algo que todos nós já sabemos, mas que às vezes nos vamos esquecendo, é que os portugueses, a nível profissional, a nível de competências, são tão bons ou melhores do que é feito. Aliás, Portugal é considerado um dos melhores países do mundo na área da imigração. Porquê? Por uma coisa muito simples. Para a área da integração. Integrarmos-nos logo. Quer dizer, somos capazes... Nomeadamente... 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 Mas hoje também estamos a falar... Somos capazes de nos estabelecer rapidamente no modo esfaceiro e no modo vivente. Estamos a falar hoje de uma imigração completamente diferente do que era há uns anos atrás. Ainda vai existindo aquela imigração de pessoas com menos competências. Estamos a falar, por exemplo, no caso do António, uma pessoa com... É uma imigração de aeroporto, não é? Exatamente. De competências. De competências. De viagem pelas fronteiras, pela noite... Não, mas posso dizer que, nesse sentido, o português lá fora é sempre tido como bom trabalhador. Em qualquer área. Em qualquer área. Isso é muito. Isso é muito. Mas estávamos então a falar... Pronto, então... Trata-se exatamente do Bacari Legacy, que é a competição... Atenção que vamos aqui assistir, não é? É. É um cocktail, não é? É um cocktail, não é? É um cocktail, sim senhor. É um... Que nos faz lembrar o programa onde o António cá esteve e que montou por completo um... Isto era um bar. Hoje está quase o mesmo. Hoje está quase o mesmo. Não... Olha, esses suspensórios com essas bolsinhas aí... Isto são as armas, não é? Ele coloca aqui. Ele coloca aqui... Exatamente. Tal, tal. Tal, tal. Tal, tal e... Isto é, aliás, isto faz parte da minha induventária de trabalho no Curfew. Aliás, foi feito à medida e com... Portanto, para quem nos... Exatamente. Para quem nos escuta... Nem todas as pessoas nos podem ver no canal YouTube da Rádio Tiraminhos. É uma espécie de suspensórios, não é? E sem pele... Isto é quase aqueles suspensórios que os detetives usavam. Parece que tem dois colders, um de cada lado. Tem dois colders, mas que eu uso para ter as minhas ferramentas... As minhas armas de trabalho, digamos. Mas, como estava a dizer, competição, tive a felicidade de vencer e ser o representante da Dinamarca na final mundial, que se vai realizar em Maio. Até lá, no sentido desta competição, vou ter que desenvolver uma campanha de marketing para esta bebida que se chama Well Obsequio, que significa em espanhol um presente. E eles... E a marca depois vai nos patrocinar com 3 mil euros para esta campanha de marketing, onde eu vou ter que promover a bebida, viajar entre outros bares, fazer a bebida o mais possível. Porque o intuito desta competição é fazer com que o cocktail vencedor seja um novo clássico, em que todo mundo será replicado. Sim, isto é um desafio maior que muitos outros. Transformar num clássico... Não é fácil. É muito desafiante. Mas é isso que também me empolga e me empolgou em participar neste concurso. Então, este cocktail chama-se El Obsequio. É basicamente inspirado numa pequena garrafa que o Humberto tinha na sua coleção, que eu achei muito pitoresca porque era uma garrafa pequenina e que dizia El Obsequio Del Bacari, que significa o presente da Bacari. Depois de perguntar a Humberto o que é que esta garrafa significava, ele disse-me que era um perfume que foi feito pela família Bacari para oferecer aos seus parceiros de negócio, aos seus parceiros de trabalho e funcionários pela dedicação ao projeto Bacari. E eu achei isto uma índole pessoal muito forte. História, não é? Que importante também a história pelas lágrimas. Sim, claro. Então, esta garrafa foi feita em 1888 em Barcelona, que era perto da cidade natal do Fecundo Bacari, que foi o fundador da empresa. E eu inspirei-me nesta garrafa de perfume para fazer o meu cocktail. O meu cocktail é exatamente, eu construo um perfume numa bebida. Então, qualquer perfume tem que ter um espírito base para absorver os aromas e neste caso eu uso Bacari Carta Blanca. Tens aí um medidor engraçadíssimo. É de Sterling Silver, é parte da coleção do Humberto também, é um medidor muito interessante. Eu uso 6 centilitros para... Mas tu tens silvação. Sabe, a gente já vai falar sobre o... Nós já vamos falar sobre o misampasso aqui do... Eu uso 6 centilitros de base alcoólica e eu quando faço este cocktail, mais do que criar um clássico, eu na minha campanha de marketing vou criar uma nova categoria de coqueteles, a que eu chamo Colónias ou Colón. Porquê? Porque este coquetel para mim é uma autêntica colónia, uma colónia de aromas, porque tem uma base alcoólica, como vos disse. Depois desenvolvemos um xarope de flores, neste caso Mimosa, porque fomos em pesquisa na altura de 1888, as fragrâncias usavam muito Mimosa no sul da Europa. Mimosa é muito conhecida cá em Portugal também e é muito aromática. Tenho pena que os clientes, que os nossos ouvintes não possam... É, ainda não dá para... Mas é muito aromática e nós usamos, então, esta Mimosa usamos 2 centilitros por coquetel. É muito aromática e é o que vai dar a componente aromática a este perfume. Isso é um medidor, é mesmo um nome técnico. É um giga, que nós chamamos. É para eu controlar as doses. Mas em português... Há um aspecto que importa salientar para quem nos escuta e que tem a ver com... Eu volto novamente a qualquer atividade profissional e esta em especial. Este tipo de atividades, como é a do António, é realmente muito exigente em termos de pesquisa e de trabalho. Todos os dias... Sim, mas eu já estou submerso nesse mundo, porque eu, quando acordo, tudo o que abro, tudo o que vejo na internet está sempre relacionado com o mundo da gastronomia de bar. Eu sigo revistas, eu subscrevo os mais variados editores nesta área, porque... Mas depois vais ao terreno, vais experimentar. Sim, vou ao terreno, experimento, tenho provas... Quase todas as semanas tenho provas, seja de vinhos... Eu adoro vinhos fortificados, tenho uma paixão enorme por vinhos fortificados. Mas temos sempre provas de espíritos, de vinhos, de espumantes ou sparkling wines, como queiram chamar. Mas, sim, há uma componente constante de formação e de atualização, porque há sempre novos produtos no mercado e nós temos de estar atualizados nesse sentido. Bem, falando em vinhos fortificados, este coquetel leva um vinho aromatizado, para dar mais uma componente aromática, para dar um amargo, mas um doce ao mesmo tempo e dar mais complexidade ao nosso perfume, digamos. Uso um vinho aromatizado, eu normalmente uso o coquet americano, que é uma marca específica, não há cá em Portugal, mas pode ser qualquer vinho aromatizado. E eu até pensei, por que não usar um moscatel, que é um fortificado tão aromático e floral? E neste caso, então, para este nosso vou usar um moscatelzinho, espero bem que arrolha. Uso um vinho aromatizado, 15 centilitros por coquetel, só para dar uma extra complexidade, mais corpo ao coquetel e dar um chamado bittersweet, que eu acho muito interessante nas bebidas. Para além disso, temos então que dar o balanço e a frescura de qualquer perfume. Vamos balançar as notas doces do nosso xarope de mimosa com 3 centilitros de sumo de lima, ou qualquer outro citrino, mas eu uso lima por causa da frescura, eu gosto de perfumes frescos. Há 3 anos atrás conheci um cítrico espetacular, que é lima galega, que é uma coisa espetacular. Sim, sim é. É uma lima cujo interior é avermelhado, avermelhado alaranjado, digamos. Quase uma mão assim. E é um cítrico perfeito. Bem, agora tenho aqui um pequeno desafio para o Agostinho, que o Agostinho é uma máquina aqui também na nossa indústria. Cuidado, cuidado. Vai ter que dar aqui um shake. Vou checar, vou checar. Vai ter que dar aqui um shake. Vou checar, checar. Porque eu sei para o Agostinho. Eu conheci-o como meu cliente e depois, claro, desenvolvemos uma amizade e o Agostinho sempre foi um crítico sabido e eu sei que ele sabe gerar. Pega em cima e em baixo. Assim, não é? Só tens que fazer um movimento contínuo. Assim. Quando estiver gelado, tens que ficar mais gelado. Estão um pouco fora do Agostinho. Estão um pouco fora do Agostinho. Não, está na outra agulha. Estão aqui, meu irmão. Estão aqui, meu irmão. Estão aqui, meu irmão. Acho que já está bom. Viste que eu vi a... Estavas bem, estavas bem. Passou o dedinho, estás lá. Está respeito. Está. Estás com uma qualidade. Eu tenho treinado também, é verdade. Eu gosto de ver. Deixa-me só dar aqui uma provazinha a ver como é que isto está. É um espetáculo. Vocês vão adorar isto. Pois lá está. É um coquetel básico, só tem quatro ingredientes, mas também, ao mesmo tempo, muita complexidade. Fácil de replicar com ingredientes que são fáceis de encontrar em qualquer parte do mundo e é isso que eu preciso para esta competição. Convém dizer aos nossos agentes que o António equipou-se, como se estivesse a trabalhar. Exatamente. Ele faz parte deste ritual e nós gostamos do que. O Agostinho nestas coisas não falha, eu também não posso falhar. Calça príncipe de gales, camisa preta e casaco e esdenticato. E depois as armas, os colos para ele colocar, digamos, a paramento que... Bem. O equipamento que precisa para... Está com bom aspecto ou quê? Está óbvio. Entretanto, eu sirvo o coquetel com a... É pena os nossos ouvintes não me poderem ver, mas sim. Mas prevê ou é através das imagens do canal YouTube? Vamos ver o coquetel. Nós não ouvem, não veem, mas... Só não conseguem cheirar. Cheirar não conseguem. Cheirar não conseguem. Não, mas sirvo com um saco de papel que porque o coquetel se chama o presente, da Gifts, eu quero embrulhá-lo também, mas também porque dá uma conotação à parte da proibição quando em Cuba se podia beber dentro dos bares, mas não se podia beber fora. Então as pessoas tinham que trabalhar sempre... E foi que começou aquela cultura do saco de papel para esconder a bebida. Bem, claro, para os meus convidados primeiro, façam-me todo o favor. Tu serves assim. Não é assim. Uma das coisas que às vezes acontece, António, se calhar ajuda-me, em alguns coqueteles é que tu não bebes o coquetel de uma forma imediata, não é? Claro não. Portanto, como tu... Nós baixámos a temperatura às bebidas que fizeste no shake, mas quando estamos em conversa, a tendência do coquetel, por exemplo este, daqui a meia hora a temperatura já subiu. Claro, claro. Mas é essa a ideia, o que é que um cliente pode fazer... Eu, por exemplo, só gosto das coisas frescas. Não geladas, frescas. Mas a partir de num bar, num ambiente de bar, passar de meia hora a temperatura que tu surgiste não é a mesma. O que fazemos? Primeiro, quando é um tipo de coquetel que tu queres manter a temperatura, normalmente é um coquetel que é servido com gelo, para manter a temperatura e a diluição. Quando é um coquetel que tu não queres manter a temperatura, por vários sentidos, eu posso te explicar, tu serves sem gelo, como é este. E eu desafio-te a passar mais de 5 minutos sem acabar este coquetel. Achas que consegues? Ele está agradável, não é? Porque ele é agradável, ele é fresquinho. Muito agradável. Não, porque este tipo de coqueteles são exatamente... A Portugal e a vocês, barmans, que estão a fazer um lugar espetacular. Exatamente. E ao nosso Manuel Pinto também, e aos nossos ouvintes, o nosso Manuel Pinto também vai provar daqui a pouco. Não, a questão deste tipo de coqueteles mais frescos e aromáticos é que são muito refrescantes, fáceis de beber, e eu tenho clientes que me dizem, que podes fazer um garrafão de 5 litros para lá para casa. A sério, porque isto é mesmo muito, muito, muito fácil de beber. Isto aguenta bem num frio, é verdade? Isto... Idealmente é o que eu disse, está 5 minutos sem... Se consegues passar mais de 5 minutos e não acabares... É envolvente. Que é aquilo que nós temos, Rui. É envolvente. Eu nem sequer te cobrava se tu não acabasses antes disso. Não, mas é um coquetel muito refrescante. Está muito bom. Muito bom. Muito bom. Parabéns. Não é por acaso que... Não sei se as nossas palmas merecem... Tocam na alma do Gabriel António, mas acho que merecem as palmas. Não sei se chegam para a alma, mas são sinceras. Ajudam. São sinceras. São sinceras. Estão sinceras. Espetaculares. Estão muito bom. Estão muito bom. Mas tens razão, por exemplo, que quando escolho coqueteles e que tendencialmente o ambiente vai aquecer, eu bebo, 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 até terminar. É verdade. Agostinho, vamos, entretanto, passar os olhos... Rapidamente. ...por alguns dos livros que nós aqui trouxemos durante o ano... Sim, porque o Blingol da Kibon está aqui à nossa espera para o degustarmos aqui um bocadinho. Viagens pelas receitas de Portugal, o Nelson Carvalheira, que pega na ideia das viagens na minha terra... Exatamente. O Nelson Carvalheira, que é um blogger, um dos bloggers mais premiados da Europa... Olha, conheço bem. Foi mais que uma vez considerado o melhor blogger da Europa. E é português. E lançou, ao fim e ao cabo, o conhecimento dele. Um dia, provavelmente, vamos ter aqui a lançar o do António, não é? António, há alguma possibilidade? Por acaso vou-te dizer. Eu não gosto de partilhar muitos projetos porque, às vezes, a pregueiroa um bocadinho. Mas tenho a ambição de escrever um livro. Muito bem. Mais técnico? Mais para conhecedores? Ou para... Isso aí já entrego o ouro ao bandido. Mas, não, quero fazer... Para expivitar o conhecimento. Quero escrever... Tive a ideia de escrever um livro sobre técnico de coquetelaria com vinhos fortificados portugueses. Sim, sim. Vamos ficar à espera qualquer dia do vinho. É verdade. O vinho... O vinho na ponta da língua. Da Maria João de Almeida. Da Maria João de Almeida. É, Maria João de Almeida, que fez um livro engraçadíssimo. Para quem não percebe nada, nada de vinhos, tem aqui uma ótima oportunidade, com calma, com alguma graça e algumas ilustrações feitas pela Cristina Sampaio. Muitos viram um livro que eu aconselho vivamente a comprarem, que se chama O Vinho na Ponta da Língua, que dá instruções engraçadíssimas. Depois do Virgílio Nogueira Gomes. Nogueira Gomes, que é um grande amigo, um grande investigador na área da gastronomia, que nos lançou, digamos, uma espécie de dicionário sobre termos... Olha, era bom para ter-se no teu bar, que são anunciados para termos termos gastronómicos, para as pessoas ficarem mais elucidadas. Depois um grande amigo... Domingos à mesa, chefe cordeiro, não é? Um grande amigo... Um grande amigo, chefe cordeiro, faz um trabalho extraordinário, um grande amigo que eu aconselho vivamente. Também aqui umas séries interessantíssimas. Depois de Isabel, Zipai e Rafael, delicioso piquenique. Agora aí está, uma prática que as famílias portuguesas tinham, perderam, agora vão ganhando até porque, enfim, levar 6 ou 7 pessoas para comer no restaurante, às vezes não é assim tão barato como isso. E isto fez-me lembrar, sabe por quê? E tu, que se queres... Fazem-se piqueniques, não é? Não, fazem-se muito. Não, fazem-se muito. Tem outra cultura. Exemplo, Zipai e Rafael é uma blogger de muito sucesso, que tem escrito coisas engraçadíssimas e lançou o seu livro. E isto faz-me lembrar os panadinhos, os panadinhos de porco e o arroz que a gente, que a minha mãe e os meus pais levavam embrulhado em jornais, em cobertores. E lá íamos nós a fazer um piquenique na Apulia, nos pinhais próximos da Apulia. Este é um lindo, interessantíssimo, delicioso piquenique. Da Isabel Zileio aconselho vivamente. Depois, para provarmos que é possível beber bons vinhos abaixo de 10 euros, o João Afonso, mais do que deu provas disso, porque temos aqui do melhor que há em Portugal e nos chega a 10 euros. Portanto, João Afonso, os melhores grandes vinhos por menos de 10 euros. Finalmente o Hernani erbida, não é? É que eu gosto imenso. O Hernani é um amigo já de longa data. Escreve para a revista e para o jornal do Lidl. Quem recebe em casa o Lidl vê o Hernani, que lançou... E, aliás, algum conjunto de receitas que saíram também na revista e no jornal do Lidl que eu aconselho de ver. Foram alguns dos livros que passaram aqui durante o ano de 2016. Neste nosso último programa do ano, primeiro também de 2017, porque quem não sabe fica a saber, este programa passa a sexta-feira, dão mais duas da tarde e depois repete ao domingo. E eu queria terminar em grande, Rui. E terminar em grande lançando um espumante. Foi considerado um dos melhores espumantes portugueses em 2016 e que eu tenho todo o gosto de partilhar convosco. Aliás, cortesia do produtor que nos remeteu. E, portanto, aqui estamos nós a cumprir aquilo que sempre fazemos, que é que quando nos enviam os vinhos nós podemos precisar. Chama-se Quinta da Calçada. É um reserva bruto. E geminho, portanto, é um espumante que teve este ano, foi considerado um dos melhores espumantes portugueses. Portanto, que merece a nossa atenção. Eu vou servir... Já brindámos com o cocktail. Mas este cocktail que é óbvio, tens razão, António. É vicente. É, não é? É vicente. Obrigado. É vicente. Por isso é que eu parei para beber as espumantes, não? É vicente. Vai num estante. Veja a elegância desta garrafa, não é? Tem uma frescura e um conjunto de sabores. É muito aromático, não é? É. Uma paleta de sabores bastante. E o aroma é mesmo impressionante. Eu gosto. Não sei se o nosso Manuel Pinto já fez o Zoom. O Zoom já fez. Ele não falha. O Manuel é um espetáculo. O Manuel é o melhor. Eu acho que ele quer um copinho também. Só no videoplasta. Isso ele vai ter uma oportunidade de... Só no videoplasta de luxo. Vamos brindar com este espumante. Quinta da calçada. Ou reserva. Foi considerado um dos melhores espumantes portugueses de 2016. Aconselhámos vivamente. Nós vamos fazer o filme do... Temos em carteira, não é? Temos em carteira o sualheiro, não é? E temos em carteira o sualheiro também. E mais um espumante que também já apresentamos... Já apresentamos... Já apresentamos... Não vai em biblioteca. Não, deixa-me estar na biblioteca que não há problema, mas que eu não me canso de falar. A adega de Ponta Barca que tem feito também um trabalho interessantíssimo e lançou um espumante que vai ser um caso sério daqui a uns tempos. Lançou este espumante branco e agora tem também tinto. Portanto... Espumante tinto. Espumante tinto também. Somos o único país na Europa que faz isso. Talvez o mundo faz espumante e isso pode-se levar para o teu bar e dizer isso à vontade. Gui, não te preocupes com os livros. Terminando então com este espumante... E agradecendo ao António a disponibilidade para vir aqui. Ah, muito bem. Tens um para ti também. Sabemos que ele tem tido muitas solicitações este... Quantos dias vieste até...? Eu vou ficar cá... Vim cá para São Natal, não é? Mas tive então a apresentação no Barman do Ano. Vou ter um guest bartending convidado em Lisboa. no Double Nine. E depois vou para Atenas. Tenho lá outro guest bartending e passo lá o ano. Termino em Amstardão também com um guest bartending se tudo correr bem. Giro tudo em 2016. Sim. Passo o ano, vou para Amstardão, Antuérpia, e termino em Copenhaga, que é... Que volta ao trabalho, não é? Está um autenticolope, trota real. É. É o nosso representante. Eu confio muito no António que vai divulgar os portugueses. Acho que estamos... Estamos na hora... Na hora de... Espero que conheces mais amanhã. Um bom ano, não é? Um excelente ano de 2017. Sejam felizes. Não é? Aquilo que nós desejamos sempre. Sempre. Boa gastronomia, bons vinhos, bons coqueteles nos bares portugueses, e não só. Também nos bares onde os portugueses estão a trabalhar e que todos os vossos desejos se realizem. António, obrigado e um bom ano para ti. Obrigado a ele. Igualmente. Boas festas. Um cumprimento de amizade, António. Tudo bom? E para o nosso Manoel Pinto. Brindamos com o... Vamos só dar aquele toque. É o Manoel Pinto que manda nesta festa. Manoel Pinto. Doze badaladas. Exatamente. Três, dois, um, zero. Isto foi mais do que o que eu estava à espera. À mesa com Rui Alberto Sequeira e Agostinho Peixoto. Conversas com paladar de música à hora do almoço. E em dois anos já viajei umas 15 vezes. Olha, quando fostes para a Dinamarca, quando fostes logo para este projeto, o que refiro? Fui, fui. Mas deixa-me só explicar o que eu estava a dizer. Isto para dizer que não só na Dinamarca, que é o meu mercado, onde eu trabalho, mas tive a oportunidade de estar em Londres, em Amsterdão, em Munique, uma série de países e ver o mercado lá. E a grande diferença é exatamente, no meu ver, duas. O proprietário do negócio. Música Chegaram já, os reis vieram três. Melchior, Gaspar e Baltasar. O som do melco, levão do barco. E o branco branco, o neopaque e a real. Chegaram já, os reis vieram três. Melchior, Gaspar e Baltasar. Eu confio muito, António, também nos lugares portugueses. Acho que estamos... Estamos na hora. Na hora de... Espero que tenhas mais uma vez. Desejar os nossos tele-ouvintes um excelente ano de 2017. Sejam felizes. Não é? É aquilo que nós desejamos sempre. Boa gastemia, bons vinhos, bons cocktails nos bares portugueses. E não só. Também nos bares onde os portugueses estão a trabalhar. E que todos os vossos desejos se realizem. António, obrigado. Boa. Um cumprimento, uma amizade, António. Tudo bom. Brindamos com o... Vamos só dar aquele toque. É o melhor pito que manda nesta vez. Doze mandaladas. Exatamente. Três. Dois. Um. Zero. Dois. 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 Isto é mais do que eu estava à espera. Dois. 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 Dois.